Então esse meu amigo, ele disse assim pra mim, Cris, eu quero fazer o que você faz, eu quero trabalhar com motivação, com sucesso, dar palestra, eu quero atender, eu falei, muito bem, vamos em frente. Então passei as orientações pra ele, deixei os cursos mais recomendáveis, até fiz algumas indicações de livro e ele começou, como todo buscador começa, né, muito diligente, muito motivado, seu trabalho, etc. Isso já faz um certo tempinho. Só que aí, no decorrer dessa jornada, desse meu amigo, ele foi acometido de um grave problema de saúde, não vem ao caso agora. Ficou doente, teve que ficar de cama e é um problema que começou a se arrastar e tudo mais, ele teve que parar muitas coisas, teve que desistir de outras tantas coisas e não trabalhando, por causa da doença, começou a vir as dificuldades financeiras, ou seja, a fonte começa a secar. Vindo as dificuldades financeiras, começam a vir os problemas do coração, parece que uma coisa acompanha a outra, né, começa a faltar dinheiro, aquela afetividade, aquele carinho, parece que começa a faltar também. E aí, numa dada situação, que eu me lembro muito bem, ele veio conversar comigo e falou, Cris, eu vou desistir. Eu vou parar com tudo. Eu vou parar porque eu não aguento mais. É muito problema na minha cabeça. Eu fiquei doente, eu perdi muita coisa. Eu agora estou sozinho e eu não estou me sentindo preparado para fazer essas coisas de motivação e tal. Eu olhei bem para a cara dele e falei, mas o que você queria? E ele não entendeu. Como assim, o que eu queria? Eu falei, você se posicionou na frente do universo, da existência, dizendo que você queria ser um motivador. Dizendo que você gostaria de tirar as pessoas da lama e colocá-las numa vibração melhor, num alto astral melhor. O que é que você queria? E ele, Cris, eu não estou entendendo. Como assim, eu queria me dar bem, dar palestra, isso e aquilo. E eu falei, mas você esqueceu das provas? Porque todas as vezes que você se posiciona na frente à existência e declara que vai assumir uma determinada postura, a existência vai cobrar de você. E isso, muitos de vocês ainda não estão preparados. Porque ficar aqui na frente de uma plateia, de uma câmera, de um microfone, de um gravador, de uma filmadora, é muito fácil. Mas na prática diária, do dia a dia, é aí que você vai ser provado. É na adversidade, é na dificuldade, que a existência vai poder checar se você é ou não um bom motivador. É aí que você vai perceber a sua força. Porque veja só, falar de motivação, de sucesso, de felicidade, quando tudo está indo bem, quando tudo dá certo, isso é uma coisa. Agora, falar de motivação, de sucesso, quando tudo parece ir contra. Falar de motivação, quando você é aquele que mais precisa dessa força de motivação, isso, meu amigo, já é outra coisa completamente diferente.